Escuta aqui, eu nunca te pedi nada. Eu nunca joguei na tua cara que você era um pai que não valia nada. Que não ligava pra mim, nunca ligou. Desde que eu nasci, sempre pareceu que eu atrapalhava a tua vida. Por acaso eu te pedi alguma coisa quando você se separou da minha mãe? Você ficou três anos sem me telefonar. Sem querer saber se eu tinha morrido. Mas eu sempre fui uma filha legal com você. Eu só me queria te atrapalhar. Eu não queria te incomodar. Eu queria ser uma filha bacana. Eu queria que você gostasse de mim. Eu queria ter um pai de verdade. Mas já faz tanto tempo, né? Eu nem lembrava mais da tua cara. Eu não lembrava mais de você. O que é que você tá querendo comigo agora? Ser o meu pai? O meu pai já morreu faz muito tempo. Eu não te conheço. Eu não te conheço.